A agenda dos candidatos ao governo do estado desta quinta-feira. O candidato do PSB, João Azevedo, pela manhã realiza a caminhada no Distrito Mecânico e grava guia eleitoral. À tarde, concede entrevistas e recebe comissão dos quilombolas. À noite, realiza comício em Picuí. José Maranhão, do MDB, durante todo o dia, cumpre a agenda na cidade de Campina Grande. Lucélio Cartacho, do PV, pela manhã, concede entrevista para a rádio de João Pessoa e participa de Sabatina na TV Tambaú. Durante a tarde e à noite, cumpre a agenda na cidade de Santa Rita. A candidata do PSTU, Rama Dantas, durante todo o dia, cumpre a agenda na cidade de Campina Grande. Tássio Teixeira, do PSOL, pela manhã, realiza panfletagem pelo centro de João Pessoa e concede entrevista para a rádio. À tarde, realiza panfletagem em João Pessoa. À noite, faz campanha em uma faculdade e grava guia eleitoral. Complementando essa agenda, a candidata Rama Dantas informou também há pouco que fará panfletagem em Mangabeira no final da tarde. A seguir tem a... Complementando essa agenda, a candidata Rama Dantas, durante todo o dia, cumpre a agenda para a rádio de João Pessoa e com 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 a rádio de João Pessoa.